E aí amigo, tudo bem? Meu nome é Rafael Aguiar e eu falo aqui da Porto Vans de Porto Alegre. Eu quero falar com você hoje, amigo, proprietário de uma Ford Transit com motor 2.4. Amigo, esse carro é fantástico, mas ele realmente apresenta um problema. Ele, às vezes, ele apresenta partida longa, às vezes ele acende a luz da injeção, limitando a potência, e outras vezes ele faz um ruído estranho no motor. Sabe por que isso acontece? Porque a corrente da distribuição, isso mesmo, a corrente da distribuição apresenta folga entre os elos. Eu vou mostrar para você, aqui ó, essa é a corrente, e ela apresenta uma folga entre um elo e o outro. E aí o que acaba acontecendo? Como a corrente é grande, um elo não faz diferença, mas todos juntos tiram o motor do ponto. Ou é a corrente, ou é o tensionador da corrente que apresenta esse defeito. Mas eu tenho certeza que você que está me assistindo, proprietário de uma Ford Transit 2.4, tem vontade que o seu veículo rode com segurança e tranquilidade. Para isso, a Porto Vans diesel oferece para você a substituição desse kit da corrente da distribuição. Aqui, como esse veículo está fazendo, a gente substituiu os esticadores, substituímos os tensores. Você pode perceber que existe um kit de ferramentas especiais para que esse serviço seja executado com excelência. Amigo, a manutenção preventiva garante o sucesso da sua operação. Vem para a Porto Vans diesel. 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 Legenda Adriana Zanotto